Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Ano passado e hoje até que esse ano e eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando Tá carente, leite quente, vem babando Tá carente, leite quente, vem babando Esse é o DJ, já tá doido, toque numa tela Tá barulhando tudo, barulhando tudo Vem, 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 vem Só manda ela, pô, só manda ela, pô Vem, 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 vem Vê se pode, quer se envolver Observei, ano passado eu taquei Um bode de água e preservei Um bode de água e preservei 3L, posso tomar banho? Oi, acabou a raiva, toma banho de leite Acabou a raiva, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Mano passado eu já taquei Esse ano eu taco de novo Tá carente, leite quente, vem babando 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 Esse é o DJ, já tá doido, toque numa tela Tá barulhando tudo T-T-T-T-Vista Sou mandela, pô Sou mandela, pô Sou mandela, pô Sou mandela, pô Pô